Para 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 Niga pra dançar, quebrando bota pra gerar, o forrózinho tava bom A gente chama no viseiro, tava no pachão minha niga pra dançar E requebrando bota pra gerar, o forrózinho tava bom demais Nente chama na pressão, a gente chama no viseiro Paraparaparapapá, paraparaparapapá, paraparaparapapá Nente chama na pressão, a gente chama Chama na pressão, a gente chama no viseiro Paraparaparapapá, paraparapapá, paraparapapá Chama na pressão, segura no forró, vai E o dança na rua já ouviu o quiroça, a figueba Tá dançado, vai Tava no pachão minha niga pra dançar, se requebrando bota pra gerar, o forrózinho tava bom demais Nente chama na pressão, a gente chama Tava no pachão minha niga pra dançar, se requebrando bota pra gerar, o forrózinho tava bom demais Nente chama na pressão, a gente chama no viseiro Paraparaparapapá, paraparapapá, paraparapapá Paraparapapá, paraparapapá Chama na pressão, a gente chama no viseiro Paraparaparapapá Paraparaparaparapapá Paraparaparaparapapá Chama na pressão Show! Siga o amor Ao vivo Que horas a pinguem Trazado Siga no Instagram Judem Seraújo Oficial Forra no interior Só presta assim Vamos lá